Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa cria o programa Time da Defesa nas escolas da rede pública. A iniciativa promove a formação de grupos interdisciplinares para desenvolver campanhas de prevenção à violência escolar e doméstica, ao abuso sexual e ao uso de drogas. Essas equipes também deverão organizar ações sociais, culturais e desportivas para fortalecer o vínculo entre a comunidade e a escola. Legenda Adriana Zanotto